Aleluia, porque o nosso Deus é poderoso, tem o nome que está sobre todo nome, te adoramos Senhor No início eras a palavra, um com Deus o Altíssimo O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou, ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar Ó que grande amor, amor maior que o meu pecado Nada, nada, nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus meu Rei Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é, ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Aleluia Te adoramos Senhor Glória ao teu nome é, ó quão maravilhoso é, o nome de Jesus Aleluia A morte e inceste o vento rompeste a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Poderíamos, Senhor, continuar cantando e declarando o quanto teu nome tem poder. Todos os atributos, Senhor, que nós podemos somente dizer, Senhor, mas nem todos, ó Deus. Todas as palavras, Senhor, seriam a tua altura, Senhor. Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és o rei dos reis. Tu és o maravilhoso conselheiro. Tu és o todo poderoso. Tu és o cordeiro. Oh, Senhor, escutaria as nossas palavras, Senhor. Oh, aleluia. Não há, não há como, Senhor, te exaltar a altura. É maravilhoso, Senhor, cantar para ti, Jesus. É maravilhoso render o louvor, a glória, Senhor. Nosso melhor, ó Pai. Eu sei que tu tens os anjos, ó Deus, que te louvam incessantemente, mas, Senhor, humildemente apresentamos o nosso louvor imperfeito. Mas, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós. Por tudo que o Senhor já fez naquela cruz, nos comprando, ó Pai. Oh, só podemos adorar, adorar. Teu é o reino, teu é o reino. Tu é o reino. Tu é a glória. Acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu reino. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Housing boi. Tения… Teu Salvador. Teu é o reino, Tu é a glória. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado! Seja exaltado! Aleluia! Te amamos Jesus